Olá pessoal, bem-vindos ao canal Wide Live Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje nós vamos fazer o unboxing e um rápido review dos dois canivetes que eu acabei de adquirir da cutelaria Simo. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também aqui no nosso canal e fica de olho. Música Nessa semana, para quem acompanha o Instagram da Wide Live Ceará, pode perceber que eu acabei tendo um probleminha com o meu Mormay Carbon 2. Esse canivete aí me serviu por pouco mais de um ano, um ano e meio mais ou menos, e infelizmente ele acabou tendo um probleminha no clipe de bolso dele. Acabou oxidando e aí, depois da série de sobrevivência, depois de muita entrada em água salgada, água doce, etc. E inclusive tendo a manutenção necessária para isso, ele acabou quebrando o clipe de bolso. E aí necessariamente eu, para carregar dentro da cidade, prezo por ter um canivete que possua clipe de bolso para uma maior funcionalidade. Posso colocar no bolso, na barra da calça, na bota, etc. E acabei adquirindo dois canivetes da cutelaria Simo, dentre as opções nacionais. Como vocês sabem, para quem acompanha o canal, sabe que eu sou um aficionado por canivetes produzidos no país, tá? Ou aqueles que são provenientes de empresas que são bem atuantes aqui no país. E aí resolvi adquirir esses da cutelaria Simo, principalmente porque eu já tinha ouvido falar muito bem da empresa e dos produtos dela, bem como pela questão da garantia ilimitada da Simo, tá? E aí adquiri esses dois, os dois canivetes. Cada um deles não saiu por mais de R$70, tá? E inclusive um deles eu pedi para personalizar. E chegaram agora, prazo atendido de maneira perfeita, tá? Com cinco dias úteis. E, bom, eu vou abrir eles aqui rapidamente e vou fazer um comparativo entre os canivetes que eu já tenho, tá? Então, fica de olho aí que a gente vai abrir esses canivetes agora, tá? Bom, pessoal, aberto os dois canivetes, tá? Inicialmente eu vou falar sobre a minha primeira opção, que foi o Jeco G10, tá? Jeco, a palavra faz referência a lagartixa, tá? Se vocês deram uma olhadinha aqui no encarte, tem a foto de uma iguana. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui, tá? Ó, a foto de uma iguana. Aliás, de um camaleão, perdão. E o nome do canivete faz referência a isso. Apesar de ser o nome americanizado, é um canivete que tem referências bem a répteis, tá? Assim como o J512 também, tá? O canivete vem num blister, né? Um plástico moldado sobre o canivete e sobre o encarte, tá? Se vocês derem uma olhada, depois eu vou mostrar o do J512. Tem as informações específicas do canivete. Não é um encarte que vem informações gerais, tá? Mas vem informações bem específicas. Aço cirúrgico 420. Só o faxiaço cirúrgico já credencia bastante esse canivete, tá? De alta resistência à oxidação, espessura de 2 milímetros de lâmina, 2 milímetros de lâmina e dureza de 52 a 55 HRC, que pra padrões brasileiros é algo bem considerável, tá? Garantia ilimitada, já cadastrada no site. Material de alta tecnologia, forte, leve e prático. Realmente um canivete bem leve, que tem uma pegada muito interessante. Já já a gente vai ver essa questão, tá? O GECO ou lagartixa G10, tá? E esse daqui talvez é o mais conhecido pelas pessoas que pesquisam aí no YouTube, que é o J512, tá? O perfil da lâmina dele já faz uma referência clara ao rosto de um jacaré, tá? Se vocês derem aqui uma olhada no encarte que vem dentro do blister, já faz uma referência clara a um jacaré, tá? Se vocês derem uma olhada aqui, o olhinho, assento, pequeno, elevação aqui onde seria o nariz e essa curvatura, tá? E aí você vê também informações específicas dele aqui no encarte, né? Se vocês derem uma olhada nos dois encartes, vocês vão ver informações diferentes de cada um, tá? Fácil abertura, no outro tem cortes precisos, trava de segurança os dois têm, um tem abridor de garrafa, o outro tem o cabo com textura aderente e os dois possuem clipe de bolso, tá? No caso do J512, ele é feito com aço inox 440, tem uma espessura de 2,85mm, quase 3mm de lâmina e a dureza de 57 a 58 HRC, tá? E aí, as indicações para aventura, dia a dia, profissionais do campo e serviço profissional, por exemplo, biólogos, geógrafos e outros, tá bom? Bom, também vem um blister, né? Que comporta encarte e canivete. Bom, eu vou começar a análise desse aqui rapidamente, tá? O canivete bem leve, textura aqui camuflada digital, se vocês puderem visualizar aqui, vocês vão poder perceber isso aqui, tá? Trava dele, primeira vez que eu estou utilizando e fechando o canivete, beleza? Fechadinho, clipezinho de bolso, não é reversível no caso dele, né? E tem aqui um orifício para passagem do fiel, tá? Para eu abrir, eu posso com a mão puxá-lo, não sei se eu tenho que coisar a trava, acho que não, tá? Eu consigo puxá-la sem a trava. Primeira vez que está sendo utilizado, então talvez esteja um pouquinho rígido, tá? Abridor de garrafa, dobrador de arame e... Não tem uma curvatura muito grande, um poder de estocada bem considerável. E, bom, esse daqui é o Gecko G10, tá? Você tem aqui um serrilhado aqui em cima da lâmina, não sei se vocês vão conseguir visualizar. E aí, você tem aqui um serrilhado que permite que você tenha uma pegada bem interessante para fazer trabalhos mais precisos. E eu mandei personalizar Thiago Castro, Wildlife Ceará, selo da cutelaria Simo e a Sinox. Esse daqui vai me acompanhar no meio da mata, tá? Esse daqui eu me surpreendi porque, por mais que eu tenha visto diversos reviews desse canivete, ele me pareceu um canivete bem mais robusto do que aqueles que eu já possuo, tá? Então, o J512 tem essa textura mais aderente aqui no cabo. Acho que dá para mostrar aqui. Tem essa textura mais aderente. Selo da cutelaria Simo. Não tem orifício para o fiel, tá? Pelo menos, não visivelmente. Não tem nenhum orifício para o fiel. Clipe de bolso. Eu estou achando ele um pouquinho a desejar, mas, quem sabe, com o uso. Talvez seja até mais fácil a substituição. Dobrador de arame e uma curvatura bem acentuada na lâmina dele, tá? Como eu falei, aço inox 440. Aqui trava de lâmina. Eu fecho ele para que ele não feche na minha mão em trabalhos mais pesados. É bem mais fácil de abrir com uma única mão, tá? Deixa eu ver se ele... Opa! Realmente, o primeiro uso, talvez, ele não esteja com a possibilidade... Consegui abrir com uma mão. Então, fazendo comparativo com aquilo que eu já tenho, eu vou colocar os dois do outro lado. Deixa eu colocar os blisters aqui mais para frente. Vou colocar os dois encartes e eu vou abrir todos os canivetes aqui, tá? Então, vamos lá. Com tramontina tático, que é um daqueles que eu tenho maior... Sou mais apegado, digamos assim. O J512, ele é um pouquinho menor, tá? Além de ter uma curvatura bem considerável na lâmina, né? Mas tem também o dobrador de arame. Trava aqui atrás. As costas... O manivete. O quanto ele tem aqui um liner lock. E esse tramontina tático, obviamente, é maior do que o GECO G10. E tem a lâmina escurecida. Com o Mormai, o Mormai é um pouquinho menor, mas tem uma lâmina bem mais espessa. Então, você tem uma... Uma lâmina um pouco mais espessa. E bem mais larga do que o GECO, tá? Mas se com... Mas... E apesar dele ser menor, ele tem... Ele é um canivete bem mais robusto, né? Comparado com o J512, ele é bem menor. Ele perde bastante, então, de tamanho, né? E... E... Apesar de ter... Tem também a questão do dobrador de arame, né? E tem um corte um pouco mais reto, tá? Que tem uma curva também mais acentuada. Comparando com os dois tramontinas mais tradicionais que eu tenho, né? O J512 vai ser mais ou menos do mesmo tamanho se a gente pegar aqui do início do cabo, né? Até a ponta da lâmina, né? A gente vai fazer aqui meio que um comparativo. Os dois tem praticamente o mesmo tamanho. E... Bom... Comparando com o... O J512, né? Você vai ter aí o J512 bem menor, tá? Mas com um poder de perfuração muito maior. Falando em poder de perfuração, também tem esse outro tramontina. Que é um pouquinho maior. Também tem o orifício pra fiel, mas não tem trava. E isso faz com que eu use esses dois tramontinas tradicionais muito menos, né? Aí fazendo a comparação com o J512, Tem aí também praticamente o mesmo tamanho de lâmina. Porém, esse daqui com a possibilidade maior de trabalhar com alimentos e coisas semelhantes, tá? Bom, então é isso, né? Eu ainda vou utilizar esses dois canivetes em campo, né? Na rua, bem como no meio do mato, né? E vou analisar bem como é que eles dois se saem. Gostei bastante, principalmente, do Jeco, tá? O fato dele ter vindo personalizado também ajuda bastante, né? O cabo dele, se eu não me engano, é fibra de vidro com micarta. Não me recordo. Ou resina, algo do gênero, tá? E, bom, gostei também bastante do clipe de bolso dele, tá? Achei bem interessante, achei um canivete bem compacto, Mas que se propõe a fazer uma série de atividades no meio do mato, tá? Uma pegada mais militar, principalmente, tá? Quanto ao J512, já de início eu não gostei tanto desse clipe de bolso, tá? Acho que ele deixa a desejar. Poderia ter vindo, talvez, com algo mais robusto, como é o caso desse aqui. Principalmente até porque o canivete é bem maior. Mas, gostei bastante da questão da lâmina, do perfil dele, tá? O tamanho, por ser um canivete bem robusto, não esperava que ele viesse desse tamanho, tá? E, bom, os dois canivetes. Vocês vão ver eles em ação muito em breve, tá? E é isso aí. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que tenha auxiliado também as pessoas que estão procurando um canivete De um custo-benefício interessante, tá? E, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, tá? Vai ajudar bastante a nossa produção de conteúdo. Também não esquece de se inscrever no nosso canal, né? Pra estar sempre acompanhando o conteúdo que a gente posta aqui. E não esquece também de acessar nossas redes sociais, O Facebook e o Instagram da Wildlife Ceará. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. E vamos pra natureza!